Música E enquanto esquenta o motor do caminhão Eu escuto pelo rádio alguma informação Uma voz bem conhecida, descuidado companheiro Vai chover, caçal, não fica perigoso Uma oração pra Deus que me acompanhe na jornada Vou pra dentro da cabine e pego a estrada Como quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o leio Se de longe alguém me escuta, pucinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e com asfalto Quando passa o caminhão, ali vai sempre um bom amigo Um irmão de profissão, mais um guerreiro Um acendo e lá se vai igual um furacão Que Deus viagem sempre no seu caminhão Entre uma canção e outra alguém me lembra pelo rádio Que é preciso ter cuidado a toda hora Devagar também é pressa e quem espera sempre alcança E atrás da bola sempre uma criança Quando quem entra na arena de um rodeio Pego as rédeas do volante e chego o leio Se de longe alguém me escuta, pucinar bem alto Sabe que ali vai um calvão e com asfalto Sempre quando a noite vem encosto meu velho estradeiro Vejo se não tem nenhum pneu furado Como alguma coisa e na cabine vou dormir E a saudade do meu bem me pede pra seguir A viagem continua e tem lima lá na frente Mas quem tem um bom amigo não tem medo Vê no rádio e me avisa dos perigos que há lá adiante Pé no freio e mãos bem...